O segundo nível beta ainda tem aspectos favoráveis, mas se você estiver com alguma preocupação, se você estiver com algum processo de culpa, se você estiver com raiva, com muito ressentimento, com muita desesperançada, você pode estar num nível de estresse muito alto. E o estresse muito alto significa que você é uma pessoa que está com medo, você está num nível de sobrevivência mais profundo, ou seja, o cérebro primitivo está no domínio. Então esse cérebro primitivo no domínio significa que ele está se movimentando o tempo todo, ele está racionalmente dizendo, eu estou aqui para lhe proteger, você está sob ameaça, você está sob perigo, as coisas não vão dar certo, é tudo muito complicado, o mundo é difícil, eu não sei o quê. Então você está o tempo todo buscando situações para explicar que a vida é ruim, a vida é complicada, é difícil, e que viver doente faz parte, a doença faz parte da lógica da vida e não a saúde. A tristeza deve ser predominante na vida e não a alegria, ou seja, a escassez deve ser predominante na vida e não a abundância. E eu não quero dizer aqui que nós não passamos por todos esses estados e a tristeza faz parte também da vida de todos nós. Momentos de escassez faz parte da vida de todos nós, pessimismo faz parte da vida de todos nós. No entanto, esses aspectos devem ser transitórios, porque no momento que nós percebemos esses estados, nós temos também a capacidade de nos desemaranhar deles, se nós tivermos a coragem de olhar para as suas causas. Então o que nós vamos buscar aqui é entender que nós somos humanos e como humanos nós erramos. E o erro faz parte do processo. O que é lindo é quando a gente começa a perceber que o erro não nos derrota, que fracassar em algumas situações também não nos derrota, que na verdade o fracasso em algumas situações pode nos empoderar, pode nos transformar em pessoas mais preparadas se a gente sair da vitimização. Eu costumo trazer o exemplo de Thomas Edison, que cometeu 9.999 fracassos, até chegar a descobrir a lâmpada elétrica. Então tem muitas pessoas de muito sucesso que são pessoas que fracassaram muito, mas elas não perderam o foco, elas se mantêm com clareza onde elas querem chegar.